Fala aí terráqueos, beleza? Vamos lá então, tutorial rapidinho aqui para você ativar a câmera zero no seu jogo, principalmente para quem joga aí com carga seca de caminhão ou para quem joga com carga de passageiros com ônibus. Muitas vezes tem aquela dificuldade para alinhar o reboque, para entregar ou retirar uma dessas cargas, então usando a câmera zero você faz isso facilmente e é rapidinho, vou mostrar aqui agora. Para quem não tem essa opção ativada no seu jogo, você vai procurar aqui dentro da sua pasta do jogo, Documento Zero Transmulator 2, aqui dentro tem vários arquivos, você vai localizar aqui, config.cfg. Localizou esse arquivo, você vai abrir ele com o segundo botão do mouse, você vai procurar abrir com, no caso aqui o meu está configurado no Notepad, mas você pode abrir direto ele com o bloco de notas, Coloque ali escolher arquivos, clique aqui no bloco de notas, somente uma vez, abriu aqui o bloco de notas, você vai aplicar aqui, ó, Ctrl F no seu teclado, já está até ali, ó. Você vai digitar console, digita o console, você vai ter esses dois aqui, ó, console stage e console sozinho. Você vai alterar somente esse aqui, tá? Esse aqui deixa como está. Ah, no seu aí, provavelmente vai estar tudo zero aqui. Então você vai vir aqui no console, no G, underline console, e vai colocar 1 aqui. Cuidado para não errar, não remover as aspas, senão vai ficar dando crash no seu jogo. Coloca 1 no lugar do 0, esse G console stage deixa como está, não mexe nisso, tá? Só aqui muda de 0 para 1. Feito isso, você vai digitar aqui, ó, developer. Já localizou lá em cima, tá vendo? Aqui no seu, provavelmente vai estar 0 também, tá bom? Então, digita 1 aqui. Feito isso, pode fechar a janelinha. Salvar, salva por cima, não tem problema nenhum, não vai prejudicar seu jogo. Você só vai ativar o modo de câmera zero dentro do seu jogo. Bora lá para dentro do jogo. Já estamos aqui dentro do jogo, novamente. Estou aqui tentando pegar aqui a carga de passageiros. Mas eu não estou conseguindo, o reboque está ficando torto, não está conseguindo pegar. Não está acendendo. Nesse caso aqui, ó, com esse nosso reboque, mesmo ficando branco, que dá para pegar. Você desliga aqui, ó, em cima da marca, aperta Enter no seu teclado, ele vai pegar. Mas se você quiser ficar alinhadinho, quer que fique verdinho ali, aí você ativa a câmera zero. Não só se você quiser, né? Caso aconteça algum problema e você não esteja conseguindo pegar a carga. Aí você vai fazer o quê? Vai apertar zero no seu teclado. Ele vai fazer isso aqui, ó, vai aparecer debaixo do caminhão. Não mexe em nada. Aperta Ctrl F9. Segura a tecla Ctrl e aperta F9 do seu teclado. Tá? Ele vai ficar verdinho. Aí você aperta dois ou um para você entrar dentro do seu ônibus. E já vai estar aí, ó, verdinho. Então você vai desligar o seu motor e embarcar seus passageiros ou desembarcar, né? Isso aqui funciona tanto para a carga de passageiros quanto para a carga seca de caminhões rígidos. Beleza? Então é isso. Aproveitem, joguem bacana, sem problema nenhum, com nossos mods aí dentro do mapa Explorando a América ou dentro do mapa Rotas Brasil, que é o mesmo procedimento. Valeu. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.